Se liga só nessa notícia, vacinas contra a covid-19 causam varíola dos macacos? Não, gente, isso é fake. Fica ligado que eu vou te explicar por que isso não é verdade. Essa associação foi feita porque uma das vacinas contra o covid-19, a AstraZeneca, vem de um adenovírus, de um chimpanzé, mas presta muita atenção. Os macacos não são reservatórios naturais do vírus da varíola, e sim os roedores. Ou seja, o vírus da varíola é encontrado naturalmente em voedores, não nos macacos. Os macacos, na verdade, também ficam doentes, como nós. Foi chamada varíola dos macacos porque, nos macacos, foi a primeira vez que foi visto esse vírus, em 1950, na África. Segundo lugar, mesmo que o chimpanzé, da qual foi retirado o adenovírus para a vacina do covid, estivesse contaminado com o vírus da varíola, Todas as vacinas passam por inúmeros testes laboratoriais, e o vírus da varíola dos macacos é extremamente grande. Seria facilmente visualizado pelos profissionais de saúde. Ou seja, os macacos, os chimpanzés, não guardam o vírus da varíola, somente aqueles que estão doentes. Segundo lugar, o vírus é facilmente percebido. Então, se liga, tome a vacina, sim. Tchau, tchau, tchau.